Esporte está tentando a contratação de um atacante que está jogando na Europa e, pasmem, a torcida, ou pelo menos boa parte dela, não quer não, tá? E Romarinho já está no CT do Esporte Clube do Recife. Vamos falar sobre esses dois assuntos neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. O Esporte quer mais um nome de referência para o ataque e negocia a contratação de Cassiano, em Santa Cruz, Fortaleza e hoje no Estoril Praia de Portugal. Este último, inclusive, é a peça principal do tabuleiro que emperra o negócio, iniciado há poucos dias. O centroavante de 34 anos está empolgado com a possibilidade de jogar no Leão. O clube pernambucano acenou com uma oferta de dois anos de contrato, mas os europeus, por hora, não toparam. Através de seu presidente, que tem tocado a negociação de perto com a diretoria rubro-negra, o Estoril deixou claro o desejo de ficar com o jogador, com quem tem contrato até junho de 2025, e acenou com uma solução, o pagamento da multa para liberado. O valor é de aproximadamente 500 mil euros, ou então aproximadamente 2,7 milhões de reais. Diante da negativa inicial e da recusa em desembolsar a quantia, o Esporte tenta alternativas para trazer Cassiano e chegou a oferecer jogadores da base como contrapartida. Cassiano começou a carreira no São José em 2009, passando pelo Internacional, Criciúma, Santa Cruz, Fortaleza, Paysandu, Goiás e nos últimos quatro anos se estabeleceu no futebol europeu. Em 2019, vestiu a camisa do Boa Vista. Nas duas temporadas seguintes, defendeu o FC Vizela, marcando 25 gols neste período. Até se transferir para o Estoril Praia, onde joga atualmente. Entre os anos de 2022 e 2023, Cassiano jogou 35 partidas e marcou 10 gols, além de servir 3 assistências. Além de tentar a contratação do Cassiano, a diretoria do Esporte ainda vai querer contratar mais 4 jogadores, pelo menos, tá? Para aí fechar esse primeiro ciclo de contratações do Esporte na temporada 2024. E aí você torcedor do Esporte, eu vi uma galera no Twitter que não está gostando dessa possível contratação não, tá? O Esporte até o momento já contratou 10 ou foram 11 jogadores, com o Cassiano seria 12 mais ou menos, e com mais 4 seriam 16. Uma média de 15 a 16 novos jogadores e é exatamente uma quantidade de atletas que o Esporte está precisando para começar firme esta temporada 2024. Até o momento, eu estou gostando das contratações. Com exceção de um outro jogador que talvez eu não trouxesse, né? Mas, como foi o caso do menino lá que veio do Vasco, o tal Riquelme, teve outro jogador aí, o Diego Pablo, não sei se eu traria também não, mas de todas as maneiras não são contratações do tipo, ó, que... não. Ok, vamos dar uma chance aos jogadores, tá? No caso do Cassiano, eu também daria uma chance ao jogador, tá? Talvez a torcida do Esporte ou uma parte dela não quer o jogador porque ele jogou no Santa Cruz, tal, aquela coisa toda, não sei. Eu não vejo uma contratação como tão terrível, tá? O cara vem do futebol europeu, acostumado ali com outra liga nos últimos anos, está um pouco mais maduro, 34 anos, ele é forte fisicamente, então talvez ele até ajude o Esporte na composição do elenco para a temporada, né? Vamos aguardar, né? Bom, e a principal contratação do Esporte até o momento, Romarinho, já está no Recife. O Esporte ganhou mais uma nova cara no elenco nesta quarta-feira. O atacante Romarinho se apresentou no CT do clube e deu início aos trabalhos de pré-temporada. Ele foi contratado em definitivo junto ao Fortaleza por R$ 2,5 milhões por 50% dos direitos econômicos e caso cumpra todas as metas estipuladas, mais 30% serão vendidos pelo valor de R$ 1,5 milhões. O meia Alain Ruiz também era aguardado, mas teve a chegada adiada para esta quinta-feira, junto com o zagueiro Luciano Castan. São os dois últimos reforços já confirmados a se apresentarem. Eu, como torcedor do Esporte, só espero que realmente o Castan dê muito certo na defesa do Esporte ao lado do Rafael Thierry, tá? Também espero que o Romarinho faça muitos gols pelos lados da Ilha do Retiro, tá? E que no final da sua passagem no Esporte, ele tenha o agradecimento da torcida do Esporte, assim como teve também do clube Fortaleza e de boa parte da sua torcida. Afinal de contas, eu acho, tá? Opinião minha, Romarinho ainda seria muito útil para o Fortaleza nesta temporada, tá? Temporada 2024. Mesmo que não fosse titular para uma composição de elenco, mas o técnico Juan Pablo Voivoda não vê assim. De todas as maneiras, eu acho que o Mariano Sosso pode ter trocado uma ideia aí com o Voivoda, pedido algumas informações sobre o atleta e por mais que Voivoda não queira aproveitar o atleta, ele pode passar para o Mariano, né? Seu conterrâneo de país, os dois são argentinos, as melhores dicas sobre o jogador. Eu acho que no Esporte, talvez tenha sido até uma melhor opção para o Romarinho. E aí, o que é que você achou? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera! E aí, o que é que você achou? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. E aí, o que é que você achou? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. E aí, o que é que você achou? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. E aí, o que é que você achou? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. E aí, o que é que você achou? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal.